Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de composição. Neste vídeo vou falar sobre um problema comum da composição 3D. Imagens que vem para a composição, mas que o fundo não é preto. Por exemplo, aqui eu tenho esse elemento 3D em cima de um fundo qualquer. Ou aqui eu tenho o mesmo elemento 3D, porém em cima de um fundo branco. Na hora que eu for fazer a composição deste elemento em cima de um outro fundo, colocar aqui um fundo preto embaixo, vou carregar o canal Alpha desta imagem. Na hora que eu criar a máscara aqui, a gente consegue ver traços do fundo aqui aparecendo na transparência do Alpha, o que é um efeito indesejado. Então eu vou mostrar uma técnica aqui para remover este problema. Se nós soubermos como funciona a composição, fica fácil de resolver isso. Então, normalmente uma composição é feita da seguinte maneira. Nós temos um elemento RGB que é multiplicado pelo canal Alpha. E após isso, nós somamos este elemento multiplicado pelo canal Alpha com uma imagem qualquer. Que é o que está acontecendo aqui. A composição normal do Photoshop é isso que faz. Então, se nós somamos isto com o fundo, a partir do momento que você tem, por exemplo, esta imagem aqui em 3D, já está somada com o fundo. Para nós tirarmos esta imagem do fundo, nós temos que subtraí-la. E nós vamos usar o inverso do canal Alpha para fazer esta subtração. Então, a operação é bem simples. Primeiro, nós precisamos do fundo. Se é um fundo não sólido, aqui eu tenho um fundo sólido branco. Se é um fundo não sólido, eu preciso da imagem completa para fazer esta operação. Então, eu vou abri-la aqui. Está aqui a minha imagem do fundo. E vou colar ela aqui em cima da minha composição. Vou dar um nome aqui, vou chamar de BG. Tem esta imagem do fundo. Um fator importante aqui é subir a imagem para 32 bits. Para ter mais precisão de cálculo. Eu não vou dar o Merge para manter os layers. Então, a imagem está em 32 bits agora. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar o canal Alpha nesta imagem. Neste fundo. Vou selecionar aqui, Layer BG. O canal que vou usar o cálculo é a Alpha. E eu quero usar o Alpha invertido. Porque é o contrário da imagem do foreground. E vou fazer a operação de multiplicação. Ok. Então, eu tenho meu fundo invertido. E tem a imagem original logo abaixo dele. Feito isso. Eu vou pegar. E vou fazer uma subtração. Eu vou duplicar estes elementos aqui. Para ficar mais fácil. Vou duplicar os layers. Vou dar OK. Vou apagar todo o resto. Aqui a visibilidade. E vou mudar o Blending Mode. Para Subtract. Então, veja só. É o background. Subtraindo do fundo original. Então, subtraímos aquela imagem. Vou pegar os dois layers aqui. E vou fazer a operação de Flatten. Que está aqui. Na verdade é Merge Layers. Comando E. Então, eu tenho o resultado daquelas duas imagens agora. Neste layer aqui. Vou mudar o nome dele para Result. Então, está lá. Feito isso. Nós estamos prontos para fazer a composição. Se eu aplicar o canal Alpha diretamente aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Colocar em cima do fundo. Vou inverter o fundo aqui. Se eu aplicar o canal Alpha diretamente na imagem. Vamos ter um problema de pré-multiplicação. Certo? Então, nós já vimos isso no vídeo anterior. Como resolver essa pré-multiplicação. Basta repetir o procedimento. Pega a imagem aqui. Vamos lá. Image. Apply Image. Nós vamos pegar o layer que eu quero trabalhar. Result. O canal é o Alpha, mas não é invertido. E nós vamos dividi-lo pelo Alpha. Para remover a pré-multiplicação. Ok. Não se preocupe. Aqui vai aparecer esses artefatos aqui na imagem. Mas é o resultado da imprecisão do cálculo. Porque as imagens estavam vindo de 8 bits. Mas isso não vai afetar aqui o resultado final. Vou carregar o Alpha. E aplicar como máscara. E a partir desse momento. Podemos fazer a composição então. Desta imagem. Em cima de qualquer fundo. Vai ficar perfeito. Funcionou perfeitamente. Então, se você tiver o fundo igual da imagem. Você consegue fazer isso. Então, eu vou fazer aqui rapidamente essa imagem com fundo branco. Com o fundo sólido fica mais fácil de fazer esse procedimento. Você vai lá em Image. Vai promover a imagem para 32 bits. Para aumentar a precisão do cálculo. Vai criar um novo layer. Vai colocar a cor ali do fundo. No caso aqui é o branco. Eu pintei o layer aqui pressionando o comando. Delete. Que pinta com a cor do fundo. Com o layer preparado. Vamos lá em Image. Apply Image. O layer que você quer trabalhar é branco. O canal que você quer usar é o alpha invertido. E a operação é multiply. Ok. Feito isso. Nós podemos subtrair esse layer do background. Então, vou fazer uma cópia aqui. Pode ser duplicate layer. Ou Ctrl J, comando J. Pega o layer do branco. Faz o subtraction. E após fazer isso. Você dá um merge nos layers. Está aqui. Merge layers. Está aqui nossa imagem com o fundo subtraído. Lembre lá que antes de eu aplicar o canal alpha. Eu preciso remover a pré-multiplicação. Então é. Pega o canal branco. Está lá em Image. Apply o layer branco. Apply Image. O layer é o branco. O canal é o alpha normal. Sem estar invertido. E a operação é divisão. Ok. E agora nós podemos vir aqui. Carregar o canal alpha. E aplicar em cima da imagem. Se nós fizermos todos os passos corretamente. Quando eu colocar isso em cima de um fundo diferente. Vamos pegar uma cor diferente aqui. Tudo vai estar funcionando bem. Ao contrário de que se eu pegar esse canal alpha. E aplicar no background aqui. Que era o layer original. Que tinha o fundo branco ainda. Se eu colocar em cima das coisas. Ele vai ter aquele halo branco. Então com esse procedimento. Você consegue remover qualquer fundo de uma imagem. Desde que você tenha o fundo da imagem completo. E assim você resolve vários problemas. De trazer imagens de renders 3D. Para fazer a composição em outros softwares. Eu fiz aqui no Photoshop. Mas o procedimento pode ser repetido em qualquer outro software. Você pega o fundo. Aplica o alpha invertido. E subtrai da imagem original. É isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.